A Academia Hidromania aqui da cidade de Rolim de Moura terá aulas de balé, mas quem vai dar mais detalhes das aulas e quando começam as aulas é a professora Beth Cristine. É baby class, balé clássico, iniciante, intermediário, avançado, mas aí com o tempo a gente vai chegando nessa fase. Aulas de jazz, baby jazz, balé fitness, para quem não conhece, é mais voltado para a área do fitness, mas introduzido os movimentos de balé clássico e pilates. Eu trabalho com a formação do aluno e trabalho com essa parte coreógrafa, então nós vamos trabalhando com espetáculos de dança em vários eventos e principalmente no final do ano, que é um espetáculo bem legal, bem grandioso, tenho certeza que vocês vão adorar. Vocês podem estar agendando uma aula experimental aqui com a gente, para estar conhecendo o meu trabalho também, eu sou formada em dança, tenho DRT de bailarina e crefe, como educadora física. Aí é só vir aqui, né, estar ligando, ouvindo até aqui na academia e estar agendando com a gente o horário para a gente estar fazendo essa aula experimental. Quando começam as aulas? A partir de segunda-feira da semana que vem. Horário? Nossa, nós temos vários horários, porque depende muito da faixa etária de idade, mas tem aula de manhã, de tarde e de noite. Então é só passar aqui que você vai estar por aqui e marcando aquela aula experimental. Exato, vou estar aguardando todos vocês. Exato, vou estar aguardando todos vocês.